A trilogia O Poderoso Chefão, obra-prima de Mário Puzo, nos leva a uma jornada pelas entranhas do submundo mafioso. Entre as cinco famílias que dominam o crime organizado em Nova York, os Corleones se destacam por sua astúcia, poder e ambição. Mas uma pergunta que talvez você já tenha feito é quão poderosa era realmente a família Corleone? Neste vídeo, iremos fazer uma análise que vai além da imagem romantizada dos filmes e mergulharemos no rico universo do romance original. Através de uma investigação meticulosa, desvendaremos os mitos e as realidades por trás da força dos Corleones. Iremos descobrir como a família Corleone ascendeu ao topo, enfrentou traições e batalhas sangrentas e lutou para manter seu poder em um ambiente extremamente hostil e perigoso. Como exatamente poderosa era a família Corleone entre as cinco famílias de Nova York? Para responder com precisão, devemos confiar principalmente no que é retratado no romance O Poderoso Chefão, ao invés do filme. Os filmes focam intensamente nos assuntos internos da família Corleone e não fornecem uma imagem tão completa de sua imensa força geral. Embora o filme às vezes reflita o poder de Vito, como na reunião crucial entre as famílias, ele não mostra o alcance e a escala completos da influência dos Corleones. Precisamos ampliar a visão para vislumbrar a verdadeira extensão de seu domínio sobre o crime organizado em Nova York. Em termos de soldados ou membros feitos, a família Corleone era caracterizada como sendo aproximadamente tão poderosa quanto as outras quatro famílias juntas. Tanto a exposição dentro do romance quanto as declarações de figuras como Sonny e Solodzo reforçaram o poderio militar dos Corleones. No entanto, não seria correto dizer que os soldados de seus três grupos sozinhos equivaliam em número direto às outras famílias de Nova York. O romance nos dá uma pista de que parte do que tornava os Corleones melhores era sua liderança e organização mais fortes em comparação com as estruturas normais de uma família de crime. Eles mostraram mais adaptabilidade e unidade, condizentes com seu status de chefões nas ruas. Essa estrutura avançada serviu para aumentar seu poder mais do que apenas o número de membros. Mesmo depois que as tentativas contra a vida de Vito neutralizaram suas alianças políticas e participações empresariais, Sonny ainda conseguiu deter o ataque das outras quatro famílias, uma prova das fortes habilidades de luta que ele podia convocar. Sua resistência contra probabilidades desfavoráveis é um verdadeiro indicador da força de combate dos Corleones. Politicamente, os Corleones construíram conexões significativas ao longo de muitos anos sob a liderança de Vito, sendo assim ultrapassando outras famílias. Vito fraudou eleições e pagou por políticos por meio de vários meios secretos, construindo uma enorme rede política que estava sobre seu controle e lhe dava proteção. Ele também tinha sobre seu controle muitos repórteres e editoras, assim permitindo-lhe influenciar as manchetes da mídia. E nós temos gente da imprensa na folha de pagamento, não é, Tom? Sim. Podem gostar de uma história assim. Podem, podem sim. No entanto, essas conexões dependiam pessoalmente de Vito e se tornaram inúteis quando ele foi baleado e incapacitado. Toda essa rede política e midiática eram obedientes a Vito e não a seus capos e filhos. Com Vito fora de ação, as outras famílias viram uma oportunidade de se mover contra os Corleones. Os Corleones também obtiveram grande riqueza com empresas de fachada, como a Companhia de Azeite Genco e alguns negócios legítimos que haviam adquirido secretamente ao longo do tempo, incluindo shopping centers e edifícios comerciais inteiros, além de agenciar alguns artistas. Apenas a família Barzini possuía um portfólio de negócios diversificados semelhante à família Corleone, mas não na mesma extensão de propriedade direta como os Corleones. Mas assim como seu poder político, a riqueza da família estava sob o controle exclusivo de Dom Vito. Embora muitos vejam a família Corleone como extremamente e indiscutivelmente poderosa com base nos filmes, acredito que seu domínio foi exagerado, especialmente ao analisar o romance original. Por mais poderosos que fossem no início sob a liderança de Vito, eventos-chave mostraram como a posição era verdadeiramente precária e explicarei o porquê. A verdadeira força da família Corleone, uma análise profunda. Na época em que o poderoso chefão é retratado, o rádio e a televisão estavam apenas começando a se tornar meios de comunicação de massa. Vito Corleone protege zelosamente suas conexões políticas e judiciais. E vimos que Vito luta até o último instante para não entrar no ramo das drogas, pois sabe que o tráfico de drogas seria o fim dessas conexões. A reunião com o turco Virgil Soloso, seguida pela morte de Luca Brasi e a tentativa de assassinato de Vito, revela um ponto frequentemente subestimado. O impacto da morte de Luca Brasi na família Corleone, tanto perante o submundo quanto internamente. Especificamente isso enfraqueceu muito os Corleones. Vito sendo internado e quase assassinado pela segunda vez, é uma indicação de que a família imediatamente perdeu muito poder com a morte de Luca. Soloso quase certamente nunca teria tentado atacar Vito novamente se Luca Brasi ainda estivesse vivo. Com Luca e Sony liderando uma guerra, os Corleone teriam sido demais para até mesmo as quatro das cinco famílias juntas. Porém, sem Luca, Soloso e as outras famílias começaram a se aproveitar dos territórios dos Corleone. Sabemos que Sony ainda viveu por um tempo, mas também sabemos que assim que Michael assassinou Soloso e McCluskey, ele teve que fugir para a Sicília e Fredo foi enviado para Las Vegas. Essas não eram ações da família mais poderosa de Nova York, mas sim de uma família que havia perdido respeito e, portanto, força diante da adversidade. E assim que Michael e Fredo saem de Nova York, Sony leva os Corleone para a guerra, eliminando as outras famílias das ruas de Nova York. O romance enfatiza que ele estava limpando o relógio das outras famílias, o que nos diz que Sony estava restabelecendo a força dos Corleones, e isso estava funcionando. No entanto, é preciso ter perdido força para poder restabelecê-la. Sony foi morto a tiros na Jones Beach Causeway, traído e emboscado pelo cunhado Carlo Hidsey. É aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os Corleone haviam perdido a tremenda força de Luca Brasi e Sony Corleone, mas nenhuma das outras famílias tinha realmente o poder para assumir o título de mais poderosa naquele momento. A coroa do rei da selva urbana ainda estava em aberto, embora os Corleones estivessem claramente enfraquecidos. Para começar, estão acabados, porque a família Corleone não tem mais a força que tinha. O padrinho está doente, não está? Estão sendo escorraçados de Nova York pelo Bazine e as outras famílias. Até então, Vito sempre foi uma figura quase onipotente no submundo. Vidas e mortes estavam sob seu comando, mas após a morte de Sony Corleone, ele teve que abrir mão de grande parte de seu poder para restaurar a paz e a ordem nas ruas de Nova York. Vito concordou em ficar de mãos atadas, dando a Barzini e Tatalha o que eles queriam, que era nenhuma retaliação e acesso aos juízes e políticos que Vito tinha em suas mãos, e controle rigoroso até o dia da reunião da comissão, que teve como objetivo encerrar a guerra entre as famílias. Mesmo concordando com as exigências de Barzini e Tatalha, Vito sabia que Barzini era o verdadeiro mandante por trás dos ataques. Ele agora estava em uma posição enormemente enfraquecida, não podendo mais agir diretamente contra seus inimigos. As múltiplas traições que se seguiram mostraram o quão enfraquecida a posição dos Corleone havia se tornado. O próprio motorista de Vito, Pauli, e seu antigo aliado, Técio, se voltaram para Barzini, demonstrando como Barzini havia substituído Vito como o chefe mais influente. Mas quando Michael executa cuidadosamente seus planos estratégicos, a sede de poder de Barzini e Tatalha foi finalmente extinta. O planejamento elaborado, culminando em emboscadas múltiplas, revelou o quanto os Corleone haviam decaído. Eles não podiam mais impor sua vontade diretamente e, em vez disso, tiveram que recorrer à artimanha. Somente através do cálculo frio e da tática de Michael, a família foi capaz de recuperar sua antiga supremacia. Mas, afinal, eles eram os maiores e mais cruéis? Absolutamente em seu auge. Mas o romance também nos lembra que o poder absoluto é passageiro. Um movimento errado em todo o seu castelo de cartas pode ruir. Espero que esta análise tenha proporcionado a todos uma apreciação mais profunda do enredo de O Poderoso Chefão, além dos filmes. Deixe-me saber se você tem alguma outra pergunta. E não se esqueça de curtir este vídeo se você gostou e se inscrever para mais conteúdo como este. E não se esqueça de curtir este vídeo.